Hoje mais de 70 quilos de drogas foram incinerados em Tefé, no interior do estado. A polícia civil realizou na manhã de hoje uma incineração de mais de 70 quilos de maconha skunk. Dividido em 71 tabletes, segundo o delegado, a droga foi apreendida em uma operação realizada em 2014, no município de Maranhão. Agora, seguimos a polícia por uma estrada de barro que nos levou até o local da incineração. Chegamos ao lario de um empresário local que cedeu para queimar a droga. Conversamos agora com o delegado que vai falar sobre esse procedimento a partir de agora. Iniciaremos o procedimento de incineração, jogaremos agora os tabletes no fogo e vamos aguardar aqui a sua total destruição. O intuito da Vigilância Sanitária estar participando dessa ação junto com a Delegacia de Polícia Civil e é para prevenir a saúde das pessoas que estão fazendo essa ação, como a temperatura que tem que estar a fornalha é de mil graus Celsius para que possa evitar adissipar o cheiro da droga e o equipamento de produção individual que as pessoas têm que usar aqui e está sendo acompanhado pelo setor de Vigilância Sanitária. Em Presidente Figueiredo, familiares procuram por nove pessoas que estão desaparecidas na zona rural do município desde o ano passado. Lucas Marques de Souza, de 18 anos, e Ivanildo Marques dos Santos, de 39, estão desaparecidos há mais de dois meses nas matas de Presidente Figueiredo. A família esteve na Delegacia para registrar o desaparecimento dos dois. Eles saíram para levar um grupo de sete pessoas em botes de alumínio que supostamente iriam explorar um garimpo clandestino na região. Alguns barqueiros já fizeram uma busca pessoal lá no local onde eles foram deixados, não localizou nem o vestígio deles. A equipe da SEMAS, da Secretaria do Meio Ambiente, também fez uma busca lá, juntamente com o pessoal da Rebil, da Reserva Atumã, também não encontraram nenhum vestígio. Uma mulher de 18 anos também está entre o grupo. E apesar do longo tempo que ela está desaparecida, o tio ainda tem esperança de encontrá-la viva. Aí a gente está assim, esperando que eles tenham vida mais do que a gente está vendo, por os tempos que eles estão para lá sofrendo, né? O último contato que a família teve com os barqueiros desaparecidos foi em novembro do ano passado. As nove pessoas desaparecidas moravam aqui na comunidade do Rumo Certo. E de acordo com informações da família, eles pegaram aquele canal de garapé e desceram em direção ao Pitinga, onde de lá foram explorar um garimpo clandestino. Uma operação envolvendo órgão de segurança está sendo montada para fazer buscas na área. Um vigilante foi morto hoje à tarde durante uma tentativa de assalto em um mercadinho no União da Vitória, zona norte da capital. Francisco Cláudio da Silva, de 38 anos, foi tentar impedir a ação dos bandidos e acabou atingido por três tiros no rosto. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia ainda procura pelos quatro suspeitos, que fugiram em um carro branco. A Secretaria de Segurança do Estado apresentou hoje um balanço das ações de combate à criminalidade em 2015. Em 2015, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram cerca de 30 prisões por dia. Todos os meses, as ações das polícias civil e militar apresentaram uma média de 900 prisões. Em um ano, 10.800 pessoas ligadas à criminalidade acabaram na cadeia. O tráfico de drogas foi a causa de mais de 3 mil prisões. O número é menor que em 2014, mas as apreensões de entorpecentes resultaram em mais de 10 toneladas de drogas, o maior resultado dos últimos 10 anos. Entre as novas estratégias para este ano, a SSP também prevê patrulhas em áreas rurais e comunidades ribeirinhas. O objetivo é diminuir ainda mais a criminalidade nessas regiões. A iniciativa da PM é fazer um grupamento fluvial para patrulhar as orlas dos rios aqui e evitar os crimes que ocorrem nessas orlas e as comunidades mais distantes. Nós pretendemos solucionar essa questão de presos em delegacias para que a gente possa fazer operações na zona metropolitana. A SSP deve manter o mesmo orçamento para 2016. E mudanças na estrutura de delegacias importantes, como a de homicídios, devem ser feitas para intensificar o combate a crimes contra a vida. A gente vai tentar, por todos os meios, fazer isso com o policial na rua e com a investigação. E transformar a delegacia de homicídios num departamento apenas vem ao encontro da necessidade que a gente tem de fazer uma repressão qualificada em Manaus e no interior do Estado também. A superlotação em unidades prisionais continua. Não há recursos para a construção de novos presídios e diminuir com isso a quantidade de detentos em delegacias de polícia no interior. O governo federal dispõe de uma parcela para a construção e o Estado tem que entrar com a contrapartida. No momento econômico que o país vive, nenhum dos dois está podendo colocar isso como prioridade. As operações Presença e Pescador realizadas em Manaus também devem ser estendidas à região metropolitana. A SSP acredita que a redução de crimes como roubos e furtos será gradativa, como em 2015. O número de novos alunos na rede pública deve aumentar este ano. Muitos estudantes migraram do ensino particular para o público e a crise financeira é uma das explicações. Quem solicitou transferência precisa confirmar o pedido com documentos. Muita gente fez isso hoje. Quando eu cheguei aqui eu digo, meu Deus, que hora que eu vou sair daqui? Mas graças a Deus resolveu ir rápido. Desde que o período de transferências começou, 32 mil já foram realizadas. Número 647% maior do que o registrado em 2015. E o que deve aumentar também é o número de novos alunos, porque cerca de 20% saíram da rede particular, segundo o Sindicato das Escolas Privadas. As escolas AB, cujas mensalidades são mais altas, os pais tendem a migrar para as escolas CD, onde as mensalidades são um pouco mais baratas. E as escolas CD, aqueles muitas vezes que perderam emprego, alguma coisa assim, e estarão indo para o sistema público. Esses alunos devem vir para a rede pública por dois motivos. Primeiro, a crise financeira, que encurtou o orçamento de muitas famílias. Segundo, o interesse pela universidade pública. Muitos estão saindo do ensino fundamental e vão para o médio. E alunos de escola pública entram nas cotas e nos programas do governo nas universidades estaduais e federais. A Elciana considerou isso quando decidiu tirar a filha da escola particular. Mas foi o aumento na mensalidade que pesou mais. Acho que esse ano aumentou uns 20%. Acho que por aí assim. Então, não está cabendo mais no meu orçamento. Um ano de crise não dá, né? Em um ano de crise, a gente tem que reduzir muitos gastos. A escola não é uma coisa que tem que ser vista pelo ensino que os professores dão. É claro que também é por isso. Mas também é pelo esforço do aluno. Que não adianta nada ele estar dentro de uma escola particular e não se esforçar e tirar notas que, sinceramente, são muito ruins. Como a demanda vai aumentar, a Seduc deve oferecer 62 mil novas vagas e a Semed, 59 mil. Ano passado nós atendemos 228 mil alunos na rede e esse ano a previsão é que a gente atenda em torno de 231 mil e 500 alunos na rede. Quem tenta uma vaga deve fazer o pré-cadastro antes, pela internet. Isso vai melhorar o atendimento, diminuir o tempo dele para fazer a reserva de vaga. Uma vez que ele, os dados cadastrais do aluno, pede dados de certidão de nascimento, enfim, uma porção de dados do aluno e educacionais. A matrícula para os novos alunos começa na segunda-feira que vem. Por hoje é só, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho